E aí, Rosminaria! Eu sou o Salom Assef, eu sou o Breno Moreira, e nós somos do canal dos Rosmineiros. E chegamos no episódio 4 de Caçadores de Motu. No vídeo de hoje, convidamos o Sérgio do canal Bonecópolis. Hoje tem crossover aqui no canal, e o vídeo tá bem especial, porque a gente vai ver se encontra coisas bem legais de Motu. A gente vai ver se encontra Wave 1, 2, porque dizem que chegou por aí. Então vamos lá, Caça Motu? E chegamos aqui no Shopping Boulevard, galera. Vejam só, Shopping super bonito, aqui na Doca. E agora eu vou encontrar o Sérgio, o Sérgio do canal Bonecópolis, para a gente fazer essa caçada super especial de Motu. Bem, galera, já cheguei aqui no Shopping Boulevard, já tô na caçada, e olha, é o primeiro Motu que eu acho. O Sérgio do Bonecópolis. Hoje o vídeo tá especial, a caçada tá especial, porque tem crossover, né? Canal dos Rosmineiros e canal Bonecópolis. Aí, Sérgio, é um prazer, viu? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ah, eu agradeço, João. Eu tava doida pra fazer essa conversa aqui também. Muito bacana ter me convidado. Então, pra mim, é uma honra poder participar de uma caçada aí, que vai ser bem legal. Amigo, aproveita e fala um pouquinho do teu canal aí pra gente, pra galera se conhecer. E convida todos aí a se inscreverem no teu canal. Gente, no meu canal é Bonecópolis. Tive algum tempo pra falar de colecionismo, dividir as minhas histórias. Histórias que incluzam a história do colecionismo, a história dos bonecos, em minha própria história. Ali nas histórias tem review, tem o plantão Bonecópolis, onde eu conto as minhas construções, as minhas produções. Então, se vocês estão a fim de conhecer, por favor, vão lá conhecer meu canal. Se quiserem se inscrever, eu agradeço. Tô lá esperando por vocês. Então, galera, é isso. A partir de agora, vai começar a caçada. Vamos lá! E a primeira loja que a gente vai caçar, galera, é a Le Biscuit. Na verdade, nós estamos retornando, né? Vamos ver aqui se chegaram algumas coisas que me disseram que tinha. Então, quero comprovar. Vamos lá, galera! Vamos lá, galera! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto